Olá, estamos de volta com o repórter NBR, com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem uma agenda cheia nesta quarta-feira. E nós vamos saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Olá, Gabi, é com você. Olá, Thaisa. É isso mesmo. Agora, pela manhã, o presidente Michel Temer recebe o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, aqui no Palácio do Planalto. Às 10h30, concede audiência ao presidente da junta diretiva da BASF Mundial, Kurt Bock. Em seguida, às 11h30, se reúne com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ao CDE, José Ângel Gurria. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participa deste encontro. O secretário, José Ângel Gurria, está no Brasil para participar do lançamento do Relatório Econômico da OCDE de 2018 sobre o Brasil. O evento acontece na sede do Banco Central, aqui em Brasília, e também conta com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O Brasil deve aproveitar a presença do secretário para intensificar as negociações para o acesso do país à organização internacional. O Brasil formalizou o pedido para compor a OCDE no fim de maio do ano passado. Ele quer juntar-se aos atuais 35 países membros da organização. A NBR, lembrando que a NBR vai transmitir este evento ao vivo. E à tarde, Thaís, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, devem anunciar um novo investimento de R$ 1 bilhão. O dinheiro será destinado a 190 mil vagas com a nova Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. A cerimônia vai acontecer também aqui no Palácio do Planalto, às 15 horas. Os três editais que serão lançados correspondem ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ao Programa de Residência Pedagógica e ao Sistema Universidade Aberta ao Brasil. O objetivo principal é a melhoria da qualidade da formação inicial e uma melhor avaliação dos futuros professores, já que estes serão acompanhados aí periodicamente. Thaís, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Hoje é o último dia para que 3 milhões de aposentados e pensionistas comprovem ao INSS que estão vivos e assim possam continuar recebendo os benefícios. O prazo não vai ser prorrogado. Em entrevista à TV NBR, o diretor de benefícios do INSS falou sobre a prova de vida, que é uma ação importante no combate às fraudes na Previdência Social. Todos os anos, os cerca de 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam ir até o banco onde recebem o benefício para confirmarem que estão vivos. É a chamada fé de vida. Mas aproximadamente 3 milhões deles não fizeram essa confirmação nos últimos três anos. Quem está nessa situação tem até o dia 28 de fevereiro para regularizar a pendência e evitar que o benefício seja bloqueado. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, da TV NBR, o diretor de benefícios do INSS explicou que o prazo não será prorrogado, mas as pessoas que tiverem o benefício bloqueado vão poder liberar o pagamento no próprio banco. Se, depois de dois meses, ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. Quando uma pessoa morre, os cartórios informam o óbito ao INSS, mas tem gente que altera o sobrenome ao se casar ou se divorciar. E, nesse caso, a Previdência não consegue confirmar se realmente se trata de um beneficiário. Já outras são sepultadas como indigentes. Daí a importância de se fazer a confirmação de vida para evitar fraudes. E, neste mês, o INSS lançou uma ferramenta que vai facilitar a vida dos beneficiários. Agora, pela internet, com o Meu INSS, o contribuinte pode conferir uma série de informações, como verificar se já pode se aposentar por idade ou tempo de contribuição ou simular quanto tempo falta para a aposentadoria. Isso não deve reduzir o movimento hoje na agência, mas ele atende melhor o segurado. Em vez de você ficar, pegar uma fila ou fazer um agendamento, ficar 60 dias esperando para comparecer a uma agência, você pode ir direto no aplicativo ou pelo site online, requerer sua aposentadoria por idade ou seu salário maternidade. E, ali mesmo, o sistema já puxa toda a informação necessária e concede sempre a pessoa comparecendo no INSS. Então, ela vai estar lá, na tranquilidade do seu lar, no seu trabalho, requer seu benefício, o benefício é concedido sem maiores burocracias. Aposentados e pensionistas que não puderem comparecer ao banco por dificuldade de locomoção ou problema de saúde, podem designar um procurador que, ao se cadastrar no INSS, pode fazer a comprovação de vida. Mais informações no site www.inss.gov.br. E hoje se encerra também o prazo para as grandes empresas enviarem ao sistema do E-Social informações sobre seus trabalhadores. A medida faz parte da etapa inicial destinada a companhias com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Os empregadores que perderem o prazo estão sujeitos a penalidades e multas. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, se reuniu com o secretário de Comércio americano em Washington, nos Estados Unidos. Uma das pautas da conversa foi as possíveis barreiras à importação do aço brasileiro. A nossa correspondente, Paola De Horte, acompanhou. A visita do ministro a Washington é para tratar de um relatório do Departamento de Comércio norte-americano. O documento sugere que o governo dos Estados Unidos imponha barreiras à importação de aço no país. Um terço das exportações de aço do Brasil são destinados ao mercado norte-americano. O ministro brasileiro se reuniu com o integrante do setor privado e com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross. Segundo Marcos Jorge, o secretário afirmou que caso os norte-americanos decidam rever suas políticas de importação de aço, haverá um período para recorrer da decisão. O ministro brasileiro avaliou como positivo o resultado do encontro. Foi uma reunião boa em que conseguimos debater o comércio de uma forma ampla e que levamos para o lado americano a nossa preocupação, mas não apenas isso, que neste caso especificamente do aço, que é o que está repercutindo mais nesse momento, nós somos parceiros, nós somos países em que estamos discutindo em conjunto o problema e que estamos buscando alternativas em conjunto, não sendo o Brasil nenhum risco para o lado americano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho